Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, no nosso Hair Drops de hoje, eu vou tirar uma dúvida sobre crescimento capilar. Muita gente reclama que quando o cabelo cresce, ele não define mais e não entende por que isso funciona. E hoje no Hair Drops eu vou explicar pra vocês por que o cabelo não define tanto em alguns tipos de cabelo quando o crescimento é muito grande. Bom pessoal, como vocês já devem ter reparado, inclusive nas minhas fotos e redes sociais, a definição do meu cabelo não é mais a mesma de antes. De antes o meu cabelo não faz mais tantos cachos, não faz mais ondas tão marcadas igual fazia antes. E isso está diretamente ligado ao crescimento do meu cabelo. Isso mesmo, alguns tipos de cabelo quando crescem, perdem a definição ao invés de ganhar definição. Não são todos os tipos de cabelo que reagem dessa forma, alguns reagem assim e outros definem ainda mais conforme vão crescendo, tá? Geralmente cabelos ondulados pesam e abrem mais. E é por isso que com o crescimento, alguns tipos de cabelo perdem a definição. Não tem nada de errado com o seu cabelo, pode ficar tranquila. É só o peso do cabelo que diminui a definição e a fixação dos cachos. Você pode usar produtos pra aumentar essa fixação, mas provavelmente ela não vai ser igual a quando você está com o cabelo curtinho, em que ele fica um pouco mais leve. Então o peso do cabelo junto com o crescimento, está diretamente ligado ao tipo de definição que você vai ter no seu fio. Não precisa ficar preocupada, não precisa ficar desesperada, não tem nada de errado. E provavelmente quando você cortar, você vai notar que a sua definição vai aumentar muito mais, porque você dá leveza para o cabelo. E é isso gente, esse é o nosso Hair Drops de hoje, tirando essa dúvida aí, que perpetua nos comentários, principalmente com relação ao meu cabelo, que é sobre a definição do cabelo conforme o crescimento vai acontecendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, para facilitar e para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Um super beijo e até amanhã. Tchau!